No Monte Santo No Monte Santo Habitarei Justo em Ti eu serei Eu falarei Tua verdade Em amor prosseguirei Em justiça andarei Buscando ao Senhor Sou completo em Ti Pelo que Tu és Pois Tu és bom E nessa rocha Firme estaremos Por Teu sangue em mim Vencedor eu sou Pois Tu és bom E nessa rocha Firme estaremos Com minha voz Abençoarei Nos votos Nos votos eu cumprirei O inocente e o pobre Ajudarei Com Teu favor Com Teu favor Procedor eu sou Pois Tu és bom E nessa rocha Firme estaremos Firme estaremos Eu quero habitar Eu quero habitar na presença Na rocha firme estaremos Teu nome santo Teu nome santo proclamarei Eu quero habitar na presença Na rocha firme Na rocha firme estaremos Por Teu nome santo proclamarei Pelo que Tu és Pois Tu és bom E nessa rocha firme estaremos Por Teu sangue em mim Vencedor eu sou Vencedor eu sou Pois Tu és bom E nessa rocha firme estaremos Pois Tu és bom E nessa rocha firme estaremos Oh E nesta rocha firme estaremos Somente em Ti Jesus